Lote 24, HB 21.6, tá aí 18.18 na tela, 27 mil reais e 500 eu tenho, 28, 28 e 500, 29 mil, 29 e 500 eu tenho, 30 mil reais e 500 eu tenho, a oferta auditória 31 online e 500, 32 eu tenho e 500, 33 eu tenho, a oferta 33 e 500 eu tenho, a oferta online 33 e 500 eu tenho, a oferta online por enquanto não mais, 34 mil, 34 e 500 eu tenho auditório, 34 e 500 eu tenho, a oferta auditório por enquanto não mais, 34 e 5 na primeira, 35, entrou online, pode ser 35 e 500? Obrigado, 35 e 500 eu tenho, 36 mil online, 36 eu tenho, a oferta online por enquanto não mais, 36 eu tenho, a oferta, a oferta online e 36 eu tenho, e se não mais, é condicional do de uma, 36 e 500 eu tenho, a oferta auditório, 36 e 500 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, e se não mais, é condicional do de uma, 36 e 500 eu tenho, 36 e 500 eu tenho, 37 eu posso vender, 37 eu posso vender, pode ser, pode ser, pode ser, uma, 37 mil reais eu tenho, e se não mais, e 500 online, 37 e 500 eu tenho, a oferta online do de uma, 37 e 500 eu tenho, a oferta online, e se não mais, eu vou vender, e se não mais, eu vou vender, dou-lhe duas e 38 mil reais, a oferta, auditório, a venda, parabéns. Lote número, lote 44 foi retirado do leilão, 45, Onyx Join, 19 e 19 em leilão, 18 mil reais eu tenho, a oferta online e 519 mil, 19 e 500 eu tenho, online, 20 mil e 500 eu tenho, 21 online e 522 e 500 eu tenho, a oferta auditório, 23 online por enquanto, quem dá mais, 23 e 4, 24 e 500, 25 mil, 25 eu tenho, 25 eu tenho, e 500, 25 mil e 500 eu tenho, 26 online, 26 e 500 online, 26 mil e 500 eu tenho, a oferta 27 mil, 27 e 500 eu tenho, a oferta online, quem dá mais, 27 e 500 eu tenho, a oferta, oferta online, não mais, 28 mil eu tenho, a oferta online, 28 e 500 eu tenho, a oferta, oferta online, 29 mil, 29 eu tenho, a oferta auditório, por enquanto, 29 e 500 online, 29 e 500 eu tenho, a oferta online, por enquanto, não mais, 29 mil e 500 eu tenho, a oferta online, e se não mais, eu vou vender, uma, 30 mil, 30 mil reais eu tenho, vou vender, dou-lhe uma, 30 mil e um, tenho, a oferta online, e vou vender, dou-lhe uma, 31 mil reais eu tenho, a oferta online, e se não mais, eu vou vender, dou-lhe duas, e 31 mil reais, a oferta online, venda. Lote número 66, BMW, 118, 10, 11 em leilão, como diz o Maurão, é o sapatinho do Bateta em leilão, está aí, tem 660 reais, referente a logística, por conta de quem comprar, está, é, o motor está danificado, faltando peças, veículo envelopado, câmbio danificado, está sem o TBI, está faltando peças, sistema de escapamento de gases danificado também, faltando peças, e a cor modificada, no documento de branca, para azul, está lá, regularizações, se necessário for, por conta de quem comprar, eu tenho a oferta de Black River, é São José do Rio Preto, mandando, 14 mil e 500 reais, eu tenho, é uma BMW, 118, 10, 11, em leilão, quem dá mais que 14 mil e 500, 14 mil e 500, eu tenho a oferta online, brincando, 14 mil e 500, 14 mil e 500 online, do Lima, 66 é o lote, 14 mil e 500, eu tenho na BMW, 14 mil e 500, eu tenho online, mesa, é o lote 66 na tela, 14 mil e 500 reais, a oferta online, brincando, 14 mil e 500, 14 mil e 500 online, eu tenho, 14 mil e 500, eu tenho mesa, confere aí para mim, é isso mesmo? Está certa disso? Uma BMW de 52, eu vou vender para o 14 e meio? Mentira. É, rapaz, autorizou eu vendo, 14 mil e 500, eu tenho a oferta de Rio Preto, e se não mais, eu vou vender, do Lima, 14 mil e 500, a oferta online, 14 mil e 500 online, eu tenho, vou vender, do Niduas, é um lote 66, e 14 mil e 500 reais, se tira em mais, a oferta online, 14 mil e 500, vendido, online, lote 68 foi retirado, lote número 69, vendido, 308, a Luri, 12 e 13, em leilão, tem 500 reais, referente ao logístico, de quem comprar, está com a chave danificada, eu tenho a oferta de 13 mil, olha, mas está funcionando, deram um jeitinho na chave, olha lá, 13 mil, funcionando e completinho também, olha aí, belo carro, em ar de direção, lá, funcionando, é, meu amigo, tem só que arrumar a chave, deve estar quebrada, alguma coisa lá, eu tenho a oferta de Limeira, 13 mil reais, a oferta online, 13, 13 mil online, eu tenho 13 mil, e quem não mais, 13, 13 mil online, a oferta, por enquanto, 13, funcionando, 308, a Luri, 12, 13, em leilão, e 500, 13, 500, a oferta de Maringá, 13 mil e 500, eu tenho online, 14 mil, 14 mil reais, a oferta online, por enquanto, 14, e 500, 14 mil e 500, também online, 14, 500 online, a oferta, por enquanto, e quem não mais, no Lima, 14 mil e 500, eu tenho online, São José dos Campos, mandando a oferta, é o lote, 69, na tela, 14, 500, eu tenho 15 mil, 15, 15 mil, Maringá, 15, 15 mil, 15, 15 mil online, 500, Limeira, 15 mil e 500, eu tenho online, 15 mil e 500, 16 mil, 16 mil reais, voltou, São José dos Campos, 16 mil reais, eu tenho online, no Lima, quem não mais, que 16 mil, 16, eu tenho por enquanto, online mesmo, pode cair o incremento para 200, o incremento agora, é de 200 em 200 reais, 69, o lote, a Luri Peugeot, 308, 12, 13, ele não, 16 e 2, a Limeira, 16 e 4, é São Paulo, 16 e 4, eu tenho online, por enquanto, 16 e 4, e quem não mais, online por enquanto, e vou vender, autorizou vendo, uma, 16 e 6 online, eu vou vender, dole uma, 16 e 600, eu tenho online, 16 e 8, 17 mil, 17 mil, dole uma, 17 mil reais, eu tenho online, 17 eu tenho, vou vender, dole duas, tinha mais, e 204 agora, uma, 17 e 4, eu tenho online, 17 e 4, eu vou vender, dole duas, é o lote 69, 17 e 6, dole uma, 17 e 6 online, 17 e 6, dole duas, e 17 mil e 600 reais, a oferta online, se ninguém mais, 17 e 600, vendido, o lote 78 foi retirado, o leilão, lote número 79, S10 2.8, 2001, 2002, diesel, em leilão, tem mil e 40 reais, perante a logística, por conta de quem comprar, tá com alternador danificado, peças danificadas, sistema de escapamento de gases danificados, e faltando peças, tá aí, S10 2001, 2002, em leilão, é a cabine simples, essa daí, olha lá, mais procurado pelos agrobóis, meu querido, é isso aí, olha lá, tá aí, 16 e 500, é de Tietê, 16 e 500, eu tenho oferta online, por enquanto, 16 e 500 online, oferta por enquanto, oferta online, 16 e 500, dole uma, é o lote 79 na tela, S10 2001, 2002, diesel, 16 e 500 reais, eu tenho 17 e 500, 17 e 500 reais, oferta de Mauá, 17 e 500, do Hortolândia, mandando oferta, 17 e 500 online, dole uma, e que na mais, 18 mil, 18 mil reais, é São Paulo, oferta, 18 mil reais online, eu tenho, dole uma, e que na mais, e 500, 18 e 500 online, dole uma, e que na mais, 18 e 500, oferta online, por enquanto, é o lote 79 na tela, S10 2001, 2002, em leilão, 19 mil reais, oferta, é de Mauá, 19 mil, uma, que na mais, que 19 mil, mesa, 19 mil reais, oferta online, por enquanto, S10 2.8 S, 2001, 2002, em leilão, 19 eu tenho de Mauá, 19 mil reais, eu tenho online, por enquanto, 19 mil, e autorizou vendo, 19 eu vou vender, dole uma, 19 mil reais, oferta online, 19 online eu tenho, vou vender, dole duas, e 19 mil reais, a oferta online, se ninguém mais, 19 mil, vendido, lote 88, Paraty, 1.6, 10, 10, 10, em leilão, tem 500 reais, referente ao logístico, que é por conta de quem comprar, motor remarcado, número do motor remarcado, tá na tela, 10 mil reais, eu tenho oferta online, brinco do 10, 10, 10 mil, 10, 10 mil, 10, 10 mil, na Paraty, 10 mil reais online, dole uma, e que na mais, 10 mil reais, eu tenho oferta online, brinco do 10, pode cair o incremento para 200, o incremento agora, é de 200 em 200 reais, é o lote 88, na tela, Paraty, 1.6, 10, 10, 10, em leilão, 10 mil reais, eu tenho oferta online, e que na mais, 10, 10 mil, 10, 10 mil, a oferta online, brinco do 10 e 2, 10 e 2, eu tenho Poços de Caldas, Minas Gerais, 10 e 2, eu tenho na Paraty, é 1.6, 10, 10, 10, 10, 10, eu tenho mesa, a oferta online, brinco do 10 e 2, 10 e 2, eu vou vender, autorizou vendo, uma, 10 e 200, eu tenho online, 10 e 2 online, eu tenho, vou vender, 2 e 2, diga mais, e 10 mil e 200 reais, a oferta online, 10 e 200, diga mais, vendido, lote 94, foi retirado do leilão, lote número 95, Iveco Stralis, 570, 2008, em leilão, tem 1.500 reais, referente logística, por conta de quem comprar, está sem chave, sem modo de injeção, bomba injetora danificada, faltando peças, cardan desmontado, telética danificada, é meu amigo, falta peças e peças danificadas também, está lá, 34 mil reais, eu tenho, a oferta de Oninhos, 34 e 6, 36 é Sorocaba, 36 mil reais, eu tenho online, brinco do 36, é trocado o caminho, olha aí, 36, eu tenho online, brinco do 36, e quem dá mais, 36 mil reais, eu tenho, brinco do online, boli uma, 95, é o lote, Iveco Stralis, 570S, 2008, 8, em leilão, 36 mil reais, eu tenho, 36 online, e quem dá mais, 38 mil, 38 mil reais, é ourinhos, 38 mil reais, eu tenho online, 38 mil reais, online, a oferta, por enquanto, boli uma, e quem dá mais que 38, 38 mil reais, a oferta online, por enquanto, é o lote 95 na tela, pode cair em incremento para mil, por favor, o incremento agora, é de mil e mil reais, é o lote 95, Iveco Stralis, 570S, 2008, 2008, em leilão, 39 mil reais, voltou Sorocaba, 39, 40 mil, ourinhos, mandando oferta, 40 mil reais, eu tenho online, brinco do 40 mil, 40 mil reais, online, eu tenho 40, e quem dá mais, 40 mil reais, eu tenho no Stralis, 40 mil reais, online, eu tenho, e autorizou vendo, 40 mil reais, eu vou vender, boli uma, está indo para ourinhos, 40 mil reais, a oferta online, e um, 41 mil reais, é Sorocaba, e vou vender, boli uma, 41 mil reais, eu tenho online, e dois, 42, voltou, ourinhos, boli uma, 42 mil reais, eu tenho online, 42, online, eu tenho, e vou vender, dois e duas, e 42 mil, a oferta de ourinhos, e ninguém mais, 42 mil, online, vendido, 42, online, do lote 98, ao 103, são veículos sinistrados, de quina e média monta, recuperados de roubo e furto, chassi remarcado, e alagamento também, veículos sinistrados, da Allianz, companhia de seguros, lembra os senhores, que haverá um crédito de logística, de 230 reais, para motocicletas, 350 reais, para veículos de passeio, e 550, para os pesados utilitários de vans, é, Allianz, vendendo, lote 98 na tela, Hyundai Creta, 1.6 automático, atitude, 19, 20, em leilão, veículo sinistro, de média monta, recuperado de alagamento, partes elétricas e mecânicas, por conta e risco de quem comprar, é, é Terra Cota que você falou, né, ah tá, Terra Tó, é isso aí, tá lá, 40 mil reais, a oferta online, 40 mil reais, eu tenho online de brigo do 40 mil, e quem não mais, 40 mil reais, eu tenho online de brigo de 500, 40 mil de 500, eu tenho de pé, empregão, 40 mil de 500, comigo de pé, oferta, 8,98 é o lote, Creta, 19,20 é leilão, 40 mil de 500, eu tenho comigo de pé, e quem não mais, 41, 41 mil reais, é do Rio, e 500, 40 mil de 500, eu tenho oferta, e quem não mais, 41 mil de 500, comigo, plateia, Creta, 19,20, em leilão, 42, recuperada de alagamento, 42, eu tenho online, 42, é filé, 42, oferta online, brinco do 42, e se não mais, é condicional, e 500, 42 e 500, voltou, 42 e 500, a plateia, 42 e 500, eu tô pegando o condicional, no Luma, 42 e 500, comigo, plateia oferta, e se não mais, é condicional, e 3, 43, voltou, e 500, 43 e 500, a plateia, 43 e 500, eu tenho no Creta, ainda condicional, no Luma, 43 e 4, 44 mil do Rio, 44 e 500, voltou, 44 e 500, a plateia, 44 e 500, eu tenho a plateia oferta, ainda condicional, no Luma, 45 mil online, 45 mil online, eu tô pegando o condicional, no Luma, e 500, 45 e 500, a plateia, 45 e 500, eu tenho no Creta, condicional, no Luma, 45 mil e 500, eu tenho a plateia, 45 e 500, eu tô pegando o condicional, Doni Duas, e 45 mil e 500 reais, se ninguém mais, comigo de pé, 45 e 500, é condicional do Cavaleiro, 45 e 500. Toyota Yaris, 2021, saldo de enchente, para elétricas e mecânicas, por conta e risco de quem comprar, 35 mil e 500, eu tenho, a oferta é online, quem dá mais, 35 e 500, eu tenho, a oferta é online, não mais, 35 mil e 500, eu tenho, a oferta é online, 36 e 500 e 7, e 37 e 500 e 38, 38, eu tenho, a oferta é online, por enquanto, não mais, 38 mil reais, eu tenho, e 500, 38 e 500, eu tenho, a oferta é online, 38 mil e 500, eu tenho, a oferta é online, 39 mil, 39, eu tenho, a oferta é online, 39 mil e 500, eu tenho, a oferta é online, 39 mil e 500, eu tenho, a oferta é online, a oferta é online, por enquanto, e se não mais, é condicional, do Luma, 39 mil e 500, eu tenho, a oferta é online, 40 mil e 500, eu tenho, a oferta é online, 40 mil e 500, eu tenho, a oferta é online, a oferta é online, por enquanto, não mais, 40 mil e 500, eu tenho, a oferta é online, e se não mais, é condicional, do Luma, 40 mil e 500 eu tenho e um 41 eu tenho a oferta online 41 mil reais eu tenho e 500 eu tenho a oferta online 41 e 500 eu tenho a oferta online por enquanto 41 mil e 500 eu tenho a oferta online e se não mais é condicional dole uma 41 mil e 500 eu tenho 42 é pra vender 42 mil reais é pra vender e se não mais é condicional dole uma 41 e 500 eu tenho a oferta, a oferta pode que é um incremento pra 200 41 e 500 autorizada a venda vou vender dole uma 41 e 500 eu tenho a oferta online 41 e 700 eu tenho uma 41 e 700 eu tenho a oferta online e se não mais 41 e 900 eu tenho a oferta online dole uma 41 e 900 eu tenho a oferta, a oferta online e se não mais eu vou vender dole duas e 41 mil e 900 a oferta online é venda é venda lote 121 fiat crono os 9 leilão saldo de enchente partes elétricas e mecânica conta e risco de quem comprar submarino cronos falei cronos não te chamei ainda 23 eu tenho é outro é sem erro dele 23 eu tenho 24 eu tenho a oferta online quem dá mais 24 e 500 eu tenho a oferta online por enquanto não mais 24 mil e 500 eu tenho 25, 25, 25, 25 a oferta online 25 mil reais eu tenho a oferta online não mais 25 eu tenho a oferta online e 500 25 e 500 eu tenho a oferta auditório por enquanto, quem dá mais 25.500 eu tenho, a oferta auditório, não mais 25.500 a maior oferta a oferta auditório e se não mais é 26.000 é online, 26 entrou online, 26 eu tenho a oferta, a oferta online por enquanto, e se não mais é contional do nenhuma é de 500 em 500, pode ser? não, obrigado, 26 a oferta online e se não mais é contional do nenhuma, 26 eu tenho e 500, 26 e 500 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, 26 e 500 eu tenho, a oferta a oferta auditório, e se não mais é contional, do nenhuma 26 e 500 eu tenho a oferta auditório por enquanto Alô Mesa é o lote 121 por enquanto Fiat Cronos Drive 1819 em leilão 26 e 500 eu tenho a oferta auditório e se não mais é contional do nenhuma e se não mais é contional do nenhuma 26 e 500 eu tenho Alô Mesa 26 e 500 eu tenho 26 e 500 oferta auditório e se não mais é contional do nenhuma e se não mais é contional do nenhuma e duas e 26 e 500 e se não mais é contional do nenhuma e duas e 26 e 500 a oferta auditório e se não mais é contional do nenhuma e duas e 26 e 500 eu tenho e se não mais é contional do nenhuma e duas e 45 e 500 eu tenho e se não mais é contional do nenhuma e duas e 26 e 500 eu tenho A oferta e 27 e 500 eu tenho a oferta e thousan persone e se não mais é contional do jeżeli 47 e 500 eu tenho e dou-lhe duas e 47 e 500 eu tenho do nenhuma eARY Exporte, um ponção, 13 mil reais eu tenho, a oferta online, quem dá mais, 13, 13, 13 eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais, 13 mil reais eu tenho, a oferta online e 500, 13, 500 eu tenho, a oferta auditória por enquanto, quem dá mais, 13 mil e 500 eu tenho, a oferta 14 online, 14 mil reais eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais, 14, 500 voltou, 15 mil eu tenho, a oferta auditória, a oferta, a oferta auditória por enquanto, não mais, 15 mil e 500 eu tenho, a oferta, a oferta auditória por enquanto, e se não mais eu vou vender, dou-lhe uma, 15 mil e 500 eu tenho, a oferta auditória, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas e 15 mil e 500, a oferta, e se não mais, venda. Lote 180, Citroën C390M, tem 13, em leilão, sinistro de pequena monta, 11 mil e 500 reais, a oferta online, 12, 12, 500 eu tenho, 13, 13 mil, eu tenho a oferta, a oferta por enquanto, 13, entrou online, pode ser 13, 500, 13, 500, 14 mil voltou, 14, 500 eu tenho online, de Santa André, 14 mil e 500 online, do Luma, é pequena monta, 14, 500 eu tenho online por enquanto, 180 eu tenho lote, C390M, tem 10, 13, 13, em leilão, 15 mil, é de Mauá, 15 mil reais, eu tenho online, 15, 15 mil online, do Luma, e quem não mais, 15 mil reais, a oferta online por enquanto, 15, 15, 15 mil, 15, 15 mil, pode cair o incremento para 200, o incremento agora, é de 200 em 200 reais, é o lote 180 na tela, C390M, tem 10, 13, 13, em leilão, 15, 200 eu tenho online, 15, 2, 15, 2, oferta online por enquanto, 15, 2, 15, 2, é de Adema, 15, 2, e 4, 15, 400 eu tenho online, 15, 4 eu vou vender, 1, 15, 400 eu tenho online, 15, 4 online eu tenho, vou vender, 2, 2, diga mais, e 15 mil e 400 reais, e 6 agora, 1, 15, 600 eu tenho online, 15, 600 eu tenho, vou vender, 2, 2, e 15, 600 reais, e 8, 1, 15, 800 eu tenho online, 15, 800 online eu tenho, vou vender, 2, 2, e 15, 800, A oferta online Se ninguém mais, R$ 15.800 Vendido Lote R$ 269 Kia Cerato X3 1.61112 Em leilão R$ 16.500 Olha lá o Cerato Está funcionando? Rodando o Cerato R$ 16.500 R$ 17.500 R$ 17.500 R$ 17.500 R$ 17.500 online R$ 17.500 online É o lote R$ 269 Na tela Cerato R$ 11.12 em leilão Pode cair o incremento para R$ 200 O incremento agora é de R$ 200 em R$ 200 Kia Cerato X3 11.12 em leilão R$ 18.000 R$ 18.000 eu tenho online R$ 18.000 eu tenho e vou vender R$ 18.000 a oferta online R$ 18.000 eu tenho e vou vender Doni Duas É Carapico Iba E dois R$ 18.000 online R$ 18.000 online Rio das Pedras Mandando oferta R$ 18.000 voltou Uma Caraguatatuba R$ 18.000 online Eu tenho e vou vender Doni Duas E R$ 18.400 A oferta online Se ninguém é mais R$ 18.400 Vendido Online Lote R$ 276 Toyota Hilux SW4 SRV 4.12 13 Diesel Em leilão Sinistro De pequena monta E roubo e furto É filé Olha aí Que filé Está rodando Olha aí R$ 86.000 Eu tenho A oferta de Apucarana No Paraná R$ 86.000 Eu tenho oferta online R$ 86.000 online Oferta por enquanto E que não mais R$ 86.000 online Eu tenho online Pode cair incremento O incremento agora É de R$ 500 E R$ 500 R$ 86.000 Eu tenho online E que não mais R$ 86.000 Eu tenho oferta online Por enquanto R$ 86.000 R$ 86.000 Eu tenho na SW4 R$ 86.000 Eu vou vender Voluma R$ 86.000 R$ 86.000 A oferta online R$ 86.000 Eu tenho Vou vender R$ 2.000 E R$ 86.000 A oferta de Apucarana No Paraná R$ 86.000 Vendido R$ 86.000